Ao largo da costa da América, um mundo mágico onde milhares de milhões de camarões aguardam para serem descobertos e colhidos. A pesca do camarão não é apenas uma parte importante da indústria do marisco, mas também uma parte indispensável da cultura e da vida local. Neste momento, seguiremos os pescadores americanos para aprender sobre sua jornada de aventura e como eles pescam bilhões de camarões. Na costa atlântica dos Estados Unidos, os camarões são encontrados principalmente nas águas do Maine, New Hampshire e Massachusetts. Eles vivem em fundos lamacentos e macios em águas com cerca de 30 mil pés de profundidade. O camarão se move com as mudanças sazonais na temperatura da água. Eles só são comuns em águas costeiras no final do inverno e na primavera, quando as águas estão mais frias. Camarões fêmeas carregando ovos chegam à costa no final do outono e no inverno. Por volta de fevereiro a abril, após a eclosão dos ovos, as fêmeas dos camarões retornam às águas offshore no oeste do Golfo do Maine. O americano médio consome 4,1 quilos de camarão por ano. Mas como pegar esses camarões deliciosos? Na verdade, o camarão que você come em um restaurante vem de muitas fontes diferentes. Embora todos sejam camarões locais, a forma como são capturados pode variar. O primeiro tipo é o camarão capturado em pequenas embarcações, com redes redondas e lançado ao mar. Neste caso, os pescadores costeiros só podem pescar camarão perto da costa ou nas zonas estuarinas. Dependendo das condições econômicas, os pescadores equiparão barcos apropriados, equipamento de apoio e ferramentas de pesca. Os pescadores deste pequeno barco estão lançando as redes. Você pode ver que o tamanho da captura será proporcional à quantidade de camarão coletado. É claro que o número não pode ser tão grande quanto o dos grandes barcos. O segundo tipo é o camarão capturado com redes de arrasto de camarão. Os pescadores têm que viajar de barco durante cerca de três semanas e pescar camarão no mar. O camarão é processado a bordo e rapidamente congelado em lotes. Uma porção comum de camarão neste formato incluirá 4 kg de camarão congelado, selecionado por tamanho. Se esses camarões não forem colhidos, processados e consumidos, eles morrerão ou serão consumidos por peixes maiores na natureza. Mas o camarão é um marisco anual e sustentável. Uma nova colheita de camarão crescerá e estará pronta para a colheita. Todos os anos, milhares de milhões de camarões são capturados nas costas americanas. Do Golfo às praias de areia branca da Flórida, os pescadores utilizam meios modernos, como barcos de pesca e redes de arrasto de camarão para colher. Este processo não só proporciona um fornecimento significativo de camarão para o mercado interno, mas também contribui para a indústria de exportação de camarão dos Ecefese em todo o mundo. A principal característica deste tipo de pesca é a rede de arrasto. Uma grande rede especializada afunda no oceano e é puxada atrás do barco de pesca. O formato da rede de arrasto é semelhante a um cone achatado, com frente larga permitindo uma ampla gama de pesca. A parte inferior da rede está presa com objetos pesados. O topo é preso por uma boia, ajudando a levantar o topo da rede para pegar o camarão. Enquanto a rede desliza suavemente pelo fundo do oceano, a corrente empurra o camarão para fora do fundo para facilitar a captura. A estrutura cônica da rede de arrasto força o camarão para baixo até chegar ao saco. A rede de arrasto é então puxada pelos homens fortes do barco. Os camarões são estocados no convés do navio para facilitar a classificação e o processamento. Nos Estados Unidos, a pesca do camarão perde em importância apenas para a pesca do caranguejo. Na região norte do país, os camarões de água fria são o alvo. Enquanto as espécies de camarões de águas quentes são alvo de pescadores ao longo da costa sudeste do Atlântico e do Golfo do México. Detectar camarões no fundo é sempre impossível porque faltam bolhas que o ultrassom possa detectar. Em alguns casos, os pescadores tiveram que puxar as cegas e esperar pela sorte. Muitos navios também instalaram sistemas de detecção de camarão. O sensor está firmemente preso à rede para ajudar a reduzir as capturas acessórias. O sensor capta o som do camarão batendo na rede e transmite o sinal para a cabine. Neste momento, a tela exibe linhas de água azuis e fica vermelha. Os elevados custos dos combustíveis, a escassez de mão de obra e um influxo de importações baratas tornaram a pesca do camarão uma proposta menos viável. Alguns habitantes locais dizem que a pesca excessiva e factores ambientais, como as alterações climáticas, também levaram a um declínio no número de produtos do mar. Isso torna ainda mais difícil conseguir uma boa remessa. Mais de 2 milhões de libras de camarão inteiro são colhidos anualmente por uma frota de mais de 200 barcos, ao longo da costa da Geórgia. Arrastões de camarão licenciados realizam a maior parte da colheita comercial de camarão na Geórgia. A frota é composta por barcos pesqueiros ou embarcações com comprimento de 55 pés a 75 pés. Eles pescavam camarão na costa até 13 quilômetros da costa. Quando os pescadores americanos saem para pescar camarão, muitas vezes tem de se preparar para uma viagem que dura várias semanas no mar. Os barcos puxaram até quatro redes de arrasto com lontra, com linhas nas pontas das redes de até 55 pés de comprimento. A porta de madeira funciona como um caminho para arrastar e soltar a rede debaixo d'água. A velocidade normal de arrasto destes barcos é de dois nós, ou menos de três milhas por hora. Normalmente, luzes azuis ou amarelas são usadas à noite para atrair camarões e ajudar na visibilidade. Esta é uma ferramenta muito popular para capturar camarão. Puxar redes é um trabalho molhado, lamacento e cansativo. Mas também é um trabalho atraente se você conseguir colher um bom lote de camarão. Para que o camarão se transformasse em um dos alimentos mais populares do mundo, foi necessário o desenvolvimento simultâneo de redes para lontras e do motor de combustão interna. Apenas uma pequena equipe de pescadores pode levantar rapidamente redes pesadas para o navio e descarregá-las. Os pescadores podem agora explorar novos pesqueiros, graças ao desenvolvimento da tecnologia. Além disso, os pescadores podem utilizar redes de arrasto em águas mais profundas ao largo da costa e até mesmo em áreas geladas. Hoje, os pescadores estão extremamente preocupados com a manutenção do meio ambiente e da pesca do camarão, porque disso depende a sua subsistência. As capturas acessórias também são uma preocupação particular. Os pescadores utilizam equipamentos que criam um buraco na rede, permitindo a saída de peixes grandes pela abertura. Além disso, os pequenos buracos também se abrem e permitem que pequenos peixes nadem para fora da rede. Durante 25 minutos, redes gigantes serão baixadas a uma profundidade de 300 a 500 metros. Seis horas depois, chegou a hora de puxar a rede. O momento que todos os pescadores esperavam. Todos se concentram em fazer bem o seu trabalho, porque mesmo um pequeno erro pode colocá-los em perigo. Depois de recolhidas 4 toneladas de camarão, o compartimento do barco começou a ser preenchido. Cada rede de arrasto tem um intervalo de 6 horas, e a cada dia, esse barco pesca um total de 32 toneladas de camarão. Após serem embarcados, os camarões serão inicialmente tratados para retirada de algas e outras impurezas. Isso geralmente é feito colocando o camarão em tanques contendo água filtrada para remover as impurezas. Depois de limpos, os camarões serão armazenados em grandes tanques no navio. Alguns pescadores optam por fervê-los antes de conservá-los. Para garantir que o camarão seja mantido frio e fresco, os pescadores costumam usar sistemas de refrigeração ou gelo para manter as temperaturas adequadas. Quando o navio tiver colhido o camarão suficiente e retornado ao porto, o camarão será processado e preparado para o mercado. O camarão pode ser embalado em caixas de gelo para manter a qualidade e o frescor durante o transporte. Depois de preparado, o camarão será levado aos portos marítimos e fábricas de processamento. A partir daí, serão distribuídos aos mercados nacionais e internacionais através de canais de marketing e distribuição. O barco partiu pela manhã. Retornou ao pôr do sol quando o barco estava carregado de camarões. A vida dos pescadores de camarão continua assim, todos os dias. Eles se esforçam para agregar valor econômico e desenvolvimento a esta indústria de frutos do mar. Olá, meus amigos! Durante as férias de inverno, este é um bom momento para considerar uma mesa repleta de fartos pratos de ostras. As ostras ocupam um lugar importante nas nossas mesas de jantar há séculos. Mas você já ficou curioso sobre a origem deles? No vídeo de hoje, aprendemos como os pescadores americanos produzem milhões de quilos de ostras todos os anos. Em 2023, os Estados Unidos produzirão 45,3 milhões de libras de ostras, no valor de cerca de os 221 milhões de dólares. As ostras são normalmente produzidas de três maneiras diferentes. Natural, manejada e cultivada. As ostras naturais crescem e se reproduzem sem intervenção humana e geralmente estão disponíveis para colheita por qualquer pessoa com a licença apropriada. Em contraste, as ostras manejadas são monitoradas por coletores, que periodicamente raspam as camadas para reduzir a agregação. Para ostras cultivadas, os pescadores costumam usar métodos tradicionais. Eles transportam ostras imaturas para canteiros artificiais, onde continuam a crescer. Em muitas partes do mundo, as ostras são cultivadas em linhas ou em tanques, e este método está agora a ser adoptado em algumas regiões dos Estados Unidos. No leste da América do Norte, os esforços de cultivo de ostras começaram há um século para restaurar os bancos de ostras explorados em excesso e melhorar os rendimentos. As ostras desovam no verão, quando a água esquenta. Este é o início do ciclo de criação de ostras, onde os pescadores irão coletar larvas microscópicas. Eles fornecem um local para as ostras jovens ancorarem e crescerem. Especificamente, essas ostras foram compradas em incubatórios da Ilha dos Pescadores e cuidadosamente manejadas em ambiente de viveiro. O berçário é o estágio intermediário para as ostras crescerem de 0,5 polegadas a quase 1 polegada. Neste momento, eles serão introduzidos em fazendas, viverão em águas abertas e crescerão até atingirem o tamanho do mercado. Quando atingem 1,5 polegadas, os pescadores os transferem para sacos para engordá-los para o inverno. Crie gado, mas não precise fornecer comida. Isso mesmo, ostras são esse tipo de gado. Eles podem se desenvolver por conta própria, sem precisar de muito apoio dos humanos. Na verdade, uma vez passada a fase larval, as ostras não precisam de ser alimentadas porque filtram os alimentos da coluna de água. Nos últimos anos, as gaiolas de fundo tornaram-se uma solução popular na indústria de cultivo de ostras. As ostras vivem em pedaços de concha que são finamente moídos no viveiro antes de serem colocadas nas gaiolas. Depois disso, as gaiolas são inundadas em locais alugados na foz do rio para a lavoura. Gaiolas verticais com vários níveis permitem que os agricultores cultivem mais ostras. Além disso, a criação de ostras proporciona um valioso habitat estuarino para peixes juvenis e invertebrados. As fazendas de ostras transformaram habitats estuarinos, planos e pouco atraentes em habitats mais complexos. Ao mesmo tempo, convida espécies comercial e ecologicamente importantes a procurarem alimento e refúgio. No Alasca, as ostras crescem em água fria com plâncton abundante. Por isso, ostras de alta qualidade estão disponíveis o ano todo. A água fria também reduz a contaminação bacteriana, prolonga o tempo de armazenamento e garante segurança ao comer ostras cruas. No entanto, como não se reproduzem naturalmente ou na natureza, todas as ostras cultivadas no Alasca são importadas como sementes de incubatórios na costa do Pacífico. Essas gaiolas contêm mais de 30 milhões de ostras. Estas pequenas ostras são muito difíceis de manter, necessitam de cuidados constantes ou toda a colheita de ostras pode ser exterminada. As melhores condições para o crescimento das ostras estão entre 60 e 80 graus F. Antes da desova das ostras, os agricultores controlarão a temperatura no tanque de água para prepará-las para o melhor ambiente. Quando as ostras desovam, elas liberam óvulos e espermatozoides diretamente na água. Depois de colocadas no tanque, elas se transformam em larvas. Cerca de um bilhão de ostras nascem nesses tanques a cada ano. Depois de colocar os filhotes de ostras nas redes, os pescadores irão ancorá-los no oceano ou na praia. Aqui, as ostras se alimentam filtrando o plâncton que ocorre naturalmente na água. Nesse período, os agricultores também monitoram regularmente o clima, pois se chover demais, isso diluirá a salinidade da água e afetará as ostras. Dependendo do tipo de gaiola, os pescadores têm uma forma de distribuir o número de ostras de acordo. Os criadores de ostras com muitos anos de experiência redistribuem frequentemente o número de ostras na gaiola quando as ostras atingem o tamanho médio. Eles querem reduzir a quantidade para que possam alcançar alta qualidade antes de chegarem ao mercado, ao remover ostras de gaiolas de alta densidade, cerca de 85 a 90 ostras por gaiola. Em seguida, o agricultor divide igualmente entre três gaiolas diferentes. As ostras voltam para a gaiola com mais espaço para se movimentar e crescer melhor. À medida que o crepúsculo frio e cinzento começa a atravessar o rio Calmo, os pescadores tentam remover a camada de areia que envolve as conchas das ostras e devolvê-las ao mar. Eles acreditam que quanto mais limpos os mantiverem, mais água fluirá para dentro daquela concha. Demora cerca de 18 a 36 meses para que as ostras atinjam o tamanho do mercado. Após seis meses, a gaiola é retirada da água e as ostras são levadas para a unidade de produção. Aqui, as máquinas irão classificá-los por tamanho. Aquelas que atendem aos padrões são exportadas para o mercado, enquanto as restantes ostras pequenas serão lançadas ao mar. Os potenciais locais para a criação de ostras precisam de ter boas marés para que os alimentos possam ser facilmente transportados para o local e os resíduos descarregados no mar. É claro que as fazendas de ostras devem estar próximas dos mercados de distribuição de frutos do mar. Seguindo pelos icebergs, o barco entrou na área de cultivo de ostras. Eles retiraram as ostras no frio de 7 graus. O processo de colheita foi duro, mas também cheio de orgulho, pois mantiveram a área abastecida durante o inverno. Os agricultores rapidamente trouxeram as ostras ao mercado para que, quando as pessoas as comessem, sentissem um gostinho da costa do Maine. Semelhante ao Maine, na Baía de Arcaxon, a criação de ostras faz parte da vida diária dos habitantes locais. Os criadores de ostras levarão você aos seus canteiros de ostras para virar o saco de ostras e, em seguida, soltá-las na água ou colhê-las. Parece fácil, certo? Mas, na realidade, este trabalho é bastante difícil. Os criadores de ostras passam horas debaixo d'água, girando as gaiolas de ostras manualmente. Alguns produtores de ostras usaram a tecnologia para fazer isso de forma eficaz. Esta ideia também permite que os agricultores colham com mais facilidade. Eles apenas ficam no barco e abrem cada gaiola, uma por uma. Depois de décadas de ostras processadas, comer ostras frescas com casca é cada vez mais popular. Tal como o vinho, as ostras são famosas por assumirem as características do clima envolvente. Então, isso é ótimo se você mora na Nova Inglaterra e adora ostras. As ostras da Nova Inglaterra crescem em águas frias e férteis, o que lhes confere um sabor particularmente agradável e cheio de umami. Agora vamos fazer uma viagem para pegar essas ostras naturais. Por volta das 5h30, quando ainda não amanhecia, partiu, decidindo seguir o GPS em busca de bancos de ostras para explorar. Semelhante a um aquecimento suave, antes mesmo do sol aparecer, ele colheu o primeiro lote de ostras. O trabalho continuou continuamente, até por volta das 12h. Ele voltou com o barco e os vendeu. Curiosamente, as ostras não podem se mover. Nem um pouco. Eles flutuam rio abaixo, agarram-se as pedras e ficam lá pelo resto da vida, se tudo correr bem. A ostra tem um sabor rico, transmitindo o sabor salgado e fresco de seu ambiente imaculado. Além de deliciosas e nutritivas, as ostras também desempenham um papel na manutenção de ecossistemas saudáveis. Eles filtram seus alimentos, removendo partículas e poluentes, como o excesso de nitrogênio, das águas onde vivem. Além disso, como as larvas de ostras sobrevivem agarrando-se a superfícies duras, as cracas também ajudam a reconstruir os recifes de coral. O sol estava se pondo e ele dirigiu seu barco num círculo lento na Baía de San Antônio antes da colheita. Os pescadores começaram a montar armadilhas, a cortar pequenos blocos de ostras com machados e a separá-los no barco. Eles ganham a maior parte do seu dinheiro em um ano colhendo recifes de ostras. Em abril, a temporada das ostras termina com atividades emocionantes. Era a última semana da temporada de pesca e eles precisavam se mover mais rápido e conseguir uma quantidade maior de ostras. Em 2023, o Estado permitirá que cada navio de transporte de ostras transporte cerca de 50 sacos ou caixotes por dia. Devem implementar essa quota para proteger os mercados e os recursos. Ao contrário da criação de ostras, a pesca é baseada na sorte. As ostras naturais também não terão a mesma aparência e tamanho das ostras cultivadas. Mas em troca, as ostras cultivadas em ambiente natural trazem um sabor diferente. Ao mesmo tempo, os pescadores não têm de gastar enormes custos na pecuária. Depois que as ostras são colhidas, é uma corrida contra o tempo para levá-las com segurança aos consumidores. Ostras de qualidade são lavadas, etiquetadas com informações de pedido e enlatadas. Além disso, os pescadores irão adicionar gelo e colocá-los no refrigerador por cerca de duas horas para atender as diretrizes do FDA. Os caminhões os transportarão para lojas e distribuidores nos Estados Unidos. Por fim, elas aparecem assim na mesa de jantar e você pode pagar 40 centavos para saborear cada ostra. Música Música